E aí Galerinha, tô aí com mais um vídeo aí, tô com a 103 do Edson Board de novo Vou botar uma bandeira aí diferente aí agora na frente aí, tô na bolhadeira do graveto de novo Tá fazendo a viajizinha aí, pequena aí, 240 quilômetros, saímos de uma fazenda ali Tive que parar aqui no posto, dormi um pouco, dava uma descansada Vou tá viajando mais um pouco aí Vou tá viajando mais um pouco aí E quem gostar deixa o like aí Vamos nessa Vou botar a câmera aqui mais pra trás aqui galera Eu gosto a câmera gadei galera, mas essa câmera aí não dá muito certo Quem gostar já sabe deixa o like Se inscreve aí no canal Que nem diz o Abut, tamo junto Vamo né Vamo né Legal trecho aí Tô jogando aqui no mapa é a aiva, tô deixando pra vocês também Aí na descrição aí pra vocês jogarem É o mapa muito bom lá É o mapa mais bom que tem que é grátis né Tem mapa bom também que só que são comprados Então daí fica complicado Que nem daí eu falei Vai no outro vídeo aí O Rotas Brasil ali No preço de R$ 40,00 cada rota é muito caro E a gente gasta dinheiro com outras coisas e não dá pra gastar com cem né Então Peguei o mapa que é gráfico que é melhor né Eu tava subindo acho que é uma serra aqui galera agora Nossa luz do O revoque aí não acende muito bem Ela é LED assim mas eu não Não dá muito sinal assim que tá Tá acesa Não mas funciona também galera Eu achei que não funcionava no freio aí mas funciona assim Só que é diferente né porque é de LED né Tá virando aqui ó Ia virar mas eu acho que não é serra grande Eu vou ter que deixar assim mesmo Eu ia fazer a bota na carreta aí pra Eu tô na carreta não Na câmera né só pra nós Eu vi a frente dela mas não dá porque Já tá bom descendo aqui Eu tô servindo Eu tô nem nota que esse que é assinamento tá ligado né certo Essa aqui galera essa escada aqui do Edson Borges galera É muito top É mais top que eu já joguei Eu não Eu baixei outra aí Tava dando um bug nela aí que ela Eu botava nos mapas ela Tirava o som dos caminhão tudo Eu não fui ver era ela mesmo Só que tu compra ela daí ela Ela tem som tá ligado Deve ser um bug de Deve ser um bug de Do som dela que bugam os outros Os outros carretas Tá ligado Vamos que vamos Tem um Boi daí segurando o trânsito já Então galera Essa escada aqui tem Bola de opcionais Pra vocês Notar aí Tem som dentro da carreta Tem vários opcionais Top galera Vocês vão curtir Eu já fiz dois vídeos aí com ela já Tem foguinho ali que apaga na letra O Sempre corre da frente lá Na carreta que tem um foguinho na escada Ou um foguinho ali embaixo Perto da descarga ali Tem um cara do Google Map segurando aí O trânsito Tá mostrando a frente da bicha aqui galera Que top galera Show demais hein Porra Bandeirinha Bandeirinha do GBN aí na frente Ó Tá o aí do GBN 13 AM Que vamos que vamos Combina demais galera Vocês querem com essas Boiadeira aí Boiadeira aí Por causa que Ela tem umas Manchinhas vermelhas ali Que é do desenho da carreta mesmo ali na grosseria Que combina a carreta com certeza Alguma coisa Eu acho que é uma rotatória Reduza a velocidade Então galera Vou mostrar aqui por dentro pra vocês ó Pra ela dá esse barulho aí de feio do motor Feio do motor assim Se dá Se dá Tem que botar essa mangueira de ar ali ó Não dá Eu já fiz esse teste aí Não dá certo não É muito top galera Essa carreta aqui do Edson Morse Essa carreta aqui do Edson Morse E aí galera Que é o que eu tô indo que ela vazia Achei que tá carregada Ela tá vazia mesmo Tô indo carregar ela Vou tá deixando certo uma empresa lá E depois eu vou tá Mandando ir na fazenda buscar o gado O gado de porte Muito top galera Essa carreta aqui ó Mexe as antenas Tudo como se tivesse Que fosse de verdade mesmo ó Entenda realista O cara sabe fazer moto também Se tá olhando pra frente aqui galera Se não eu não vou Ah é reta aqui Não tem rotatório não Achei que tinha rotatório Mas não tem Esse Edson Morse galera Do céu Ele é muito bom Faz tempo que eu vi esse vídeo dele Desde o quadro Faz as primeiras versões do quadro do Elotube já Não tem esse modo Não tem esse modo E funcionando a porta 30 galera Foi show Muito top Os funcionais que ele botou a bandeira ali Ele eu acho que o único modo que tem que ser Que bota a bandeira na frente E bota as duas coisas Ah essas rodas aí galera Essas rodas aí Eu baixei no canal da MC Eu vou tá deixando o link pra vocês aí Do canal do rapaz lá Que nem é brasileiro pelo jeito Ele é americano Acho Já falei no outro vídeo aí Eu falei que ele seja americano Tem vários tipos de rodas lá pra vocês botarem Eu vou ficar vendo vocês aí Quem curte né Quem curte taca aí que vale a pena O carrinho aí do Google Mato Agora segurando o trânsito aí Vou dar uma diminuída que eu vou dar esse que é sério Esse que eu quero ver vou dar Eu não foda não Muito carro vindo Ai 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 Vou chegar atrasado lá Vou carregar o gato Já vem a mensagem que os donos já estão com pressa Já vem a mensagem que os donos já estão com pressa Já vem a mensagem que os donos já estão com pressa Não não Acelera essa bagaça aí ô Top demais né galera Essa bandeira da GBN aí Películazinha vermelha ó Muito top galera Puxou essa carreta também Eu só faço Só faço as carretas top mesmo Eu acho que sim né Eu gosto Eu acho que melhor Eu quero andar aí mas não tô andando não É a pena galera que essa câmera aquela não Não dá pra mostrar o modo inteiro sabe Ó deu um zoom a mais aí Mais baixo Vou lá no canal do meu lado que fez o modo galera E deixa o like lá porque o cara merece O cara sabe fazer modo Essa carreta aqui a 103 tem vários modos Então vai ficar em que faz né Mas essa carreta aqui foi a mais bem feita Que eu adorei demais Tá faltando aí agora 119 km aí pra Chegar lá Ah mas olha Esse carro aí atrapalhando Ainda diz que o JL ainda Ele deu uma diminuída ainda mais na velocidade assim Será que vai parar nós? Acho que não é pra nós não Deve estar investigando alguma coisa aí A esquerda diminui ainda mais a velocidade do carro ali do É galera É galera eu vou ter que pôr da pra esquerda Que tá louco Eu vou chegar muito tarde lá É galera Ah tá aí parando o trânsito aí Vamos embora agora Agora dá pra soltar o pênalti Agora dá pra soltar o pênalti O bucho Vou botar Vou botar na cama de dentro agora Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês Pé grande Pé grande Pé grande Pé grande essa chuva que é a mais real que eu já baixei galera, é lá no canal do modo simulador olha só galera, essa chuva aqui tem até o dá uma chuva assim, dá um jatinho embaixo dos pneus lá galera, é muito top cara, olha lá ó e agora que cresceu galera, vai dar uma travadão olha só galera, dá aquele chuveirinho lá embaixo dos pneus ó muito top né tá botando a cama de dentro pra vocês verem, olha só que legal galera, vou ter até que mesmo tá aqui, senão não vou ver nada mais no trânsito vamos aí no trecho deu uma escurecida aí no no tempo aí, vai dar ali água já tá dando né tá com o tanque cheio, precisamos parar, vambora tá dando agora 70km, 71km olha só galera, essa chuva tem o som mais real e a chuva também é bem barril e a chuva também é bem barril a chuva aqui embutinha embutinha não é meu cara olha aí esse mano, que top essa chuva aqui, parece a chuva real mesmo tá segurando que não bateu no busão vamos que vamos botaram na cama de novo de dentro vocês vêm aqui ó molejo que dá aqui ó tem um banco pneumático não deu muito velho, passei muito devagar, passa mais de uma lombada e velha né dá um molejo bem legal galera, parece bem real mesmo, parece que tá daquela sensibilidade da cabine mesmo, não tem uma lombada galera tem um louco tem uma vaca aí no meio de caminho galera mas não, daí não dá né olha só galera, que top dessa chuva aí ó muito top demais hein show de bola botando agora 49 na M para chegar lá e vamos em Nutrition tem que fazer os níveis aí galera para mim fazer um mod ali do do Sousa CG, aquele 14 mil que eu achei muito top galera o Fordão que ele fez lá quero fazer uma gameplay com aquilo lá show de bola com muito real, os caras são muito caras para fazer mod mas igualzinho mas igualzinho a vida real o caminhão de verdade agora tem as motos segurando então tem um pedagiozinho para gastar o dinheiro né nem diz o mano do canal o roubagem ai dói o motoqueiro galera ó mesmo o motoqueiro não quer parar para pagar o pedagio faço direcção ó vamos que vão é galera tô com ele vazio mesmo foi a dele tô indo lá para a empresa não vai dar nota primeiro na fazenda buscar o gato vou de certo vou direto na fazenda não sei direito o carro do Google Maps sem segurar o canto ai olha anda com essa bagaça ai é vamos que vamos vamo que vamos galera vou diminuir daqui a caminhão o carro do Google Maps tá ai parando trânsit agora a minha carreta não tá fazendo força pesado essa carroceria deve pesar o ócio só do madeiro deve pesar o ócio quando ela lá para o homem da frente que não dá para ver se o cara tá ali o barbeira e o 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 entrar que faz o que não sabe galera quem curte deixa o like aí se inscreve no canal compartilha com os amigos que jogam o youtube aí pra baixar esse mod é muito top eu não vou estar mostrando a frente de novo pra vocês da carreta aí agora 15 só galera na cidade mesmo na fazenda não certo botar ainda da empresa pegando a nota e daí botar lá pegando a ordem para poder ir lá fazendo os cargados de corte e não que vai no creche não vai mostrar muito a frente dela das mãos para dar uma virada para ficar aí quando é vizinha aí quando da cidade que vai dar um leque o que dá para escapar ela não deu comentar que ela ainda para mostrar para vocês a frente aqui da bichinha eu já mostrei por tudo mesmo não vai só que toque demais em força bandeirão de bebê na frente em que o doideira e essa boiadeira do grave tem vontade de vocês aí na descrição se quiser baixar vocês vão lá no canal do mano que está deixando vocês aí embaixo lá que é top é porque o que fez o vídeo com ela não era grátis ainda ela não era quer dizer o modo para baixar ela só pode pago agora no caso é o modo exclusivo no caso o aparelho aqui mais uma vez ainda está chegando ali falta dois pontos lá então segundo pedido já o que é que tem que abrir bem na cruz não dá peter lá e aqui para o lado mas agora eu não estou aqui e vamos aqui dentro e não nega aí que é difícil não dá né fazer quase impossível não dá um leg aí eu tenho que atualizar galera o drive da placa de vídeo vou achando o técnico atualizado eu não sei como é que é se não já atualizava eu mesmo eu acho que tem que comprar um programa aí e daí não trava tanto jogo assim não trava tanto jogo assim estamos chegando aqui galera eu tava só conseguindo não vai precisar ver a chuva que top ó a turma a chuva é mudando muito real outra coisa galera funciona só alguns mapas tá vocês vão bota no mapa dourado nos mapas eu também testei e não não lembro mais que mapa que é mas não é todo o que aceita não é que ele já deve ter um modo já específico né para aqui entendeu eu não bote todo mapa que não não funciona bota não é a no eu não tava não é só ela é que legal a cidade aí ó a igreja ali ó chegando já aqui galera vou tá botando a cama de fora para nós ver ela aqui se não tá virando ela para cá para nós ver ela entrar aqui tá vindo ver a curva aqui que a bicha é grande agora tem um barbeiro atravessado aí vai eu vou ter aquele modo galera de abrir o portão ali quando tu entra mas no meu jogo não eu vou ter aquele modo galera de abrir o portão ali quando tu entra e aí galera ele roscou a bichinha ali ó agora deu né não né e aí 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 Ah, tá de brincadeira Ficou alta ali a roda da frente e eu tô só puxando com a traseira Ficou alta ali a roda da frente e eu tô só puxando com a traseira Ficou alta ali a roda da frente e eu tô só puxando com a traseira Ficou alta ali a roda da frente e eu tô com a traseira Ficou alta ali a roda da frente e eu tô só puxando com a traseira Vamos ver o tarifão Vamos lá para estacionar É muito grande essa cabeça Vamos entrar no estacionamento ali Vamos entrar no estacionamento Dá um freado aqui também Ah, tá certo galera? A falsada aqui é mais alta aqui Ah, tá certo? Uh, tá certo? O que é o que é o que é? É grande, hein? Vida a calçada lá pra dar, ó. Tá ajeitado na bicha aqui. Tá ajeitado na bicha, a re maçã. Eu preciso escrever sentimentosabei delas, ó. O que é isso? O que é isso? Deixa o like aí Se inscreve no canal Baixa o mod aí que eu vou estar deixando você na descrição aí E é top galera Olha só como ficou lindo essa carreta aqui preta aqui Depois eu vou juntar as peças com boiadeira aí galera Olha só Porra Ficam matando a pau cara Tô show de bola galera Então é isso aí galera Foi aí o vídeo aí E assiste aí Deixa o like E valeu